Salve, salve, família! Bem-vindo ao canal 26 da Norte Oficial. Eu sou o Cássio, 26 da Norte. Olha o barulho da netnet. Família, primeiramente que Deus abençoe a minha vida de todos vocês. Rapaziada, eu tô hoje aqui no Rodograu Marmelo. É isso aí, rapaziada. Mas antes, mano, deixa aquele like monstro aí pra nós aí, ó. Tem como? Além do like... Aí é 160. Além do like, família, já chega naquela mãozinha do amém que os tempos de hoje são muito difíceis, mano. E se nós tá aqui, ó, dando respirando, eu tô fazendo esse vídeo com essa loucura de pandemia onde muitas vidas se perderam, nós somos privilegiados. Então deixa o amém que eu vou dar amém na sua vida e chuva de bênçãos. Corrente de paz e de oração faz o mundo melhor, certo? Família, e hoje eu tô aqui, mano. Tô conhecendo o menor aqui, ó. Quem é você? Fala pra galera aí. Se é o Caio, Caiozinho do Grau, tá motorizada? É nada. Caracoles, mano. Quanta cilindrada é essa? 80. 80? É mais forte que a Mobininja? Será? Tá vendo. Não, é sim, mano. Isso é oitentinha, né, mano? E olha o tanque aqui que da hora, mano, esse tanque, rapaziada. É esse tanque aqui que vocês pedem pra colocar reserva na minha moto? Vocês acham mais da hora aqui no quadro, família? É que sobe, fechado e reserva. Caracoles, mano. E aí, mano? Você tirou a corrente também desse lado aqui, né? Não tem, né, mano? Quantos anos você tem? 14 anos. 14 anos já? Mas você não parece que tem só 14. Parece bem mais novo, mano. Parece que tem 10. É, e esse cabelo estiloso aí? Mora aonde, meu parceiro? Mora aqui no Soberano. No Soberano? Da hora, mano. Eu vi esse moleque empilhando essa motorizada aí, família. Vocês não vão botar uma fé, mano. Eu vou mandar um recado pra um cara aqui, ó. Alô, Tavares. Seu Nutella. Manda, manda, manda. Eu tenho que te ensinar, né, Tavares? Vai ensinar o Tavares, não vai? Ensinar, parceiro. Não, e vai ensinar mesmo, hein, mano? Ô, os freios é bom, mano? Claro, não tem o motor de trás. Só o de trás, né? Ah, o seu de trás é desse lado aqui, né? O meu de trás é do outro lado. Mais difícil. É mais difícil, você acha? Não é não, mano. Pra mim que tem embreagem, é mais fácil. Ah, essa daqui é embreagem? É. Ela tem embreagem? Ela dorme no grau, igual a moto. Mentira. Como assim tem embreagem? Deixa eu entender esse motor aí, ó. Aqui é a gente tem embreagem. Mas ela não é automática, não? Igual a minha? Não. Caraca. É o bilete mesmo, a minha bike-lete. A sua bike-lete. Então a bike-lete tem embreagem. É. Então você corta ela no grau e ela dorme. Dorme igual a moto. Dorme que nem... Ah, é nada. Fala. Você é louco? Ih, deixa eu ver aqui, mano. Freia de bike mesmo, certo? Aqui não raspa ainda não, né? É difícil, né? É, mas e aí? Caiozinho, o que que te levou a gostar do grau assim, mano? Ah, parça, é a inspiração. Tipo aquele cara ali, mano. Grava lá, dá start. Dá start? Dá lá, parça. Quem que é ele? É o Diogo. É? Monstro, parça. Monstro ele. Monstro do grau? Ele é a sua inspiração? É a inspiração. Ele é da sua quebrada? Da quebrada. Que da hora. É da hora sempre ter alguém na sua quebrada que... Né, mano? Puta, da hora. Os graus de bike eram... É, quem era o grau de bike? Você? Ou o Diogo começou na bike também? Começou também. É? Aí você viu ele andando na bike, ele catou a moto, você falou, mano... Vou dar um stroke de moto. Vai? Aí como que foi? Você comprou essa motorizada... A primeira chinerai. A chinerai eu tava tentando, mas não subia não. Não subia? É pesada, né? Peguei essa. Aí você... Vou pegar amanhã. Hã? Aí você pegou. Aí você acha que se você pegar agora uma... Uma chinerai você vai desenrolar ou não? Vou tentar, né? Vai tentar? Vai ficar... Pretende ficar mais quanto tempo com essa daqui? Ah, quase. Até o meio do ano. Até o meio do ano? E depois... Vai gastar um dinheiro, né? É? Aí depois qual que é o projeto? Já tem uma chinerai zona. Chinerai zona pro grau? E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você estuda, mano? Estuda. Aí sim, parabéns. É isso aí, mano. Ó, muita gente quer ser MC. Muita gente quer ser do grau. Quer ser digital. Quer ser youtuber. Mas, mano, estuda é tudo, mano. Certo? É tudo porque... Se tudo der errado, você tem cultura e arranja um bom trampo. Certo? Mas acredita nos seus sonhos e não deixa de estudar. Certo? Mano, você tem muito futuro, mano. Agora, galera. Eu já vi ele empinando. O moleque é monstro. Eu quero que vocês assistam agora ele aí. Certo? Acompanha aí o show do Caiozinho. Chama, filho. Eu quero ver um grau monstro pra você e nós mandar pro grau murcho do Tavares. Vamos pegar pra lá, pra galera da moto no chatrabando? Você prefere? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Então vai, moleque. A pista é sua. E o capacete? Qual é o capacete? Vem cá, vem cá. Capacete é segurança, né, família? Já pensou no meu vídeo aqui, ele sem capacete, ó? Capacete e segurança. Ó, o barulho é bonito, hein, mano? Ó. Curte o moleque aí, família. Ele é o grau de verdade, mano. Cê é louco, mano? Ó, louco! Cê é louco, mano! Esquece, Tavares. Esquece, Tavares. Não dá pra você, não. Ó, canígio. Isso que é suicida, canígio. De lado. Cê é louco, moleque! Caraca, Tavares, mano! Aê! Cê é zica demais, mano! Aê! Tem mais alguma que tá na manga aí, com uma mão, vai? Ai, eu só perdi a mão. Como é que é? Então eu quero ver. Falou que vai lançar com uma mão, família. Será, mano? É nada. Esse é o futuro, hein, galera? Esse aí já era. Esse aí tá, mano? Aê! Sem maldade? Já era, meu parceiro. Já era. Parabéns. Cê é o toque. Qual o seu Instagram pra galera seguir você, geral? Cai o grau. Cai... Como é que é? Cai o grau. 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 Cai o grau, certo, grau? Rapaziada, segue geral. Que cê, mano, é a geração do grau, mano. Cê é a nova geração, moleque. Cê vai continuar assim, mano. Cê é louco. Empina muito, família. Certo? Parabéns, mano. Top demais. Tamo junto, família. Segue ele geral. Deixa comentário aí que eu vou fazer mais vídeo com ele, hein. Chamando o Caridia. Vem, Caridia. Vem. Como é que é? Vem, Caridia. Vem, Caridia. Vem, Caridia. Vem pra pista. Vamos dar uns graus. Vamos dar uns graus. Tavares não adianta chamar que tem que aprender ainda. Ensinar ainda. Tavares tem que ensinar, né? Ensinar. Então é isso mesmo, família. Tamo junto.